Na aula de hoje eu vou te impressionar de como você vai poder fazer isso e tocar sem cifra agora mesmo. Se você tem interesse em aprender esse conteúdo com o Triângulo Mágico, fica comigo nessa aula. Vamos que vamos, solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia, beleza? Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma aula para vocês. E é isso aí, tá? O nosso tema da nossa aula é esse aqui, ó. Preste bem atenção o que a gente vai fazer hoje, tá? Faça só isso e agora o principal, né? Toque sem cifras já. E comece a pegar as músicas de ouvido usando a tática do triângulo mágico, tá? Então faça só isso e toque sem cifras já. Você vai ver que vai ser uma aula bem legal, bem interessante, usando o triângulo mágico que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Já vai entrando dando o seu joinha para engajar essa aula. Então, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal e deixa o teu comentário. Lembro vocês do meu curso completo, link na descrição. Também meu Telegram, grupo gratuito para você se inscrever lá. E ritmos para teclado, basta entrar em contato comigo no WhatsApp, beleza? Bora que bora para a aula então, tá pessoal? O tema da aula então hoje é faça só isso e toque sem cifras já. E o principal, né? Usando o nosso amigo triângulo mágico, tá? Então como é que vai ser a ideia, tá? Eu vou fazer aqui um triângulo, né? Uma ideia de triângulo, né? Não é perfeitamente um triângulo. E qual vai ser a ideia para a gente começar a tocar as músicas e desenvolver as músicas usando esse triângulo, tá? Eu vou estar aqui enumerando, né? Com uma cor diferente de canetinha, tá? E veja só que interessante, tá? Eu vou fazer uma bola aqui, ó. Um círculo aqui, né? Na verdade eu vou fazer tudo com caneta preta porque fica mais visível. Deixa eu ver com azul se melhora um pouquinho. É, com azul melhora um pouquinho. Então eu vou ficar com a preta e com a azul, tá? Vou colocar um círculo aqui, tá? E um círculo aqui, beleza? Bom, qual é a ideia da nossa videoaula, tá pessoal? A ideia é a gente trabalhar com o ciclo de primeiras, quartas e quintas, tá? O que que é isso, tá? Por isso que eu tô usando aqui o triângulo, né? Pra você ver como encaixar, né? Primeiro, quarto e quinto, né? Seriam nada mais nada menos que os graus da música, né? E usando isso a gente toca várias músicas, diversas, centenas e por que não milhares de músicas usando o triângulo mágico, que é esse que eu desenhei, né? Bom, como é que seria isso, professor? Bom, você pode denominar o triângulo mágico, né? Colocando as cifras, né? C, né? Simboliza o nosso amigo dó, perfeito? Contando até quatro, do dó até a quarta nota, dó, ré, mi, fá. Então a nossa quarta nota vai ser o fá, perfeito? Que seria o nosso amigo, deixa eu botar aqui, fá, certo? Bom, agora vamos fazer a quinta nota. O que que vem depois do fá? Vem o sol, né? Sol, acrescentamos aqui o nosso amigo sol. Então, usando essa sequência que eu quero que vocês entendam, a gente pode começar uma música usando o triângulo mágico. Tem músicas que a gente vai começar em dó e vai pegar o fá e depois vai pegar o sol e depois volta pro dó. Isso forma um triângulo, né? A gente pode começar uma música em sol, né? Também pode começar em sol, ir pro dó, voltar pro sol, voltar pro dó, desse dó ir pro fá, do fá voltar pro dó e do dó voltar pro sol e depois voltar pro dó. E faz uma finalização, tá? Então pode seguir essa sequência, tá? Também pode seguir sequências de dó e sol, desse sol ir pra fá, voltar pra sol e terminar em dó. Mas o que eu quero que você entenda é que diversas músicas, dezenas de músicas, centenas de músicas, milhares de músicas, são usados nesse triângulo mágico, né? Então, não existe uma teoria pra isso. Você pode até mesmo chutar. Por exemplo, ah, professor, tá me ensinando errado, vai chutar uma música? Não, não é isso que eu quero te dizer. É que, se você tá tocando uma música básica, simples, aonde aparecem os acordes desse triângulo mágico, né? Ah, o primeiro acorde da música vai ser dó, né? Eu tô tocando lá, paraná, paraná, e depois eu encaixo uma outra parte da música, né? E toco o fá, né? Só que esse fá, né? Usando triângulo, né? Esse fá não combinou. Então, qual é a próxima nota depois do fá? O fá é o sol, né? Então, não é o acorde de fá e sim é o sol. Então, a música é dó e sol, por exemplo, né? A mesma coisa aqui. Eu começo em dó, né? Tem a nota fá e tem a nota sol. Eu toco o dó, certo? Ah, tá indo uma sonoridade legal, tá indo legal, beleza? Eu coloco o sol, né? O sol, ele não encaixa. Antes do sol, o que que vem? O fá. Então, eu encaixo o fá, opa, o fá encaixou. Então, perceba, né? Que ou é um acorde ou é outro. Nessa ideia do triângulo mágico. O que eu quero também falar pra vocês é que, claro, não é toda música que aparece esse triângulo mágico. Mas, como eu falei na aula, centenas, dezenas e milhares de músicas têm esse triângulo mágico, tá? Então, é muito, muito importante que você use esse triângulo mágico a seu favor. Eu fiz aqui um desenho grande, né? Pra vocês entenderem bem, tá? Eu vou agora fazer algo um pouco mais resumido pra vocês, tá? E veja bem aqui, ó. Vou fazer aqui em algumas partes. Por exemplo, né? Vou fazer aqui, ó. Um triângulo aqui, certo? E vou falar o nome das notas, ó. Então, a gente tem que seguir a seguinte situação, ó. Nota acorde 1, acorde 4 e acorde 5, né? O acorde 1 é o Dó. Então, a gente parte do Dó, Ré, Mi, Fá. O acorde 4 vai ser o Fá. O acorde 5, né? Deixa eu botar aqui a flechinha. O acorde 5 vai ser o acorde de Sol. Perfeito? Vamos agora partir pra outro triângulo, ó. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Beleza? Vamos partir agora pra uma próxima... Pro próximo acorde aqui. Uma sequência de Ré. Vamos enumerar aqui os cantos do triângulo. 1, 4 e 5. Perfeito? E vamos supor que a gente vai começar a música em Ré, né? Ó, acorde de Ré. A gente conta agora do Ré a 4 notas pra frente pra descobrir o próximo acorde. Ré, Mi, Fá, Sol. Então, aqui no quarto, aqui vai ser o acorde de Sol. E depois do Sol, o Lá, né? Então, nós temos a sequência do triângulo mágico de Dó, é Dó, Fá, Sol. O triângulo mágico de Ré é Ré, Sol e Lá. Geralmente, esses acordes vão pegar, tá? Outra aqui, ó. Vou fazer um outro triângulo, tá? Vou enumerar. 1, 4 e 5. Agora eu vou tocar no acorde de Mi. Vou contar quatro notas partindo do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá. Então, o quarto acorde vai ser Lá e depois do Lá, vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Então, aqui, essa sequência será Mi, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, a música terá os acordes de Mi, Lá e Si, tá? Que vão encaixar. Lembrando, né? Não é toda música que isso se encaixa. É algumas músicas, né? Centenas, dezenas, milhares. Mas, é claro, tem que ir aperfeiçoando, beleza? Vamos lá, então. Próximo triângulo aqui, ó. Vou fazer um pouco mais separado, né? Pra estar mostrando, ó. Número 1, número 4, número 5, perfeito? O próximo acorde agora da sequência, a corda de Fá. A gente conta. Fá, Sol, Lá, Si, né? Temos o Si. Esse Si aqui, ó, né? Ele provavelmente vai ser bemol, tá, pessoal? Porque é o que vai encaixar mais no triângulo mágico, tá? Vai ser bemol. Pode ser maior? Pode, mas, geralmente, encaixa melhor o bemol. Então, Fá, Si, bemol, depois do Si, vem o nosso amigo Dó, perfeito? Opa, botei cifra aqui. O Dó. Então, é isso, ó. Primeiro, quarto e quinto. Fá, Si, bemol e Dó, beleza? Vamos para o próximo triângulo. Um, quatro e cinco. A notinha vai ser agora o Sol. Vamos contar do Sol. Sol, Lá, Si, Dó. É o nosso amigo Dó agora aqui encaixando, né? E depois vem o nosso amigo Ré. Perfeito? Então, aqui, Sol, Dó, Ré. Desculpa, Sol. Lá, Si. Sol, Lá, Si, Dó. Quarto aqui. E depois do Dó, vem o Ré. Então, usa essa sequência aqui no triângulo mágico. É interessante, né? Usar essa tática aqui. Então, você automaticamente, vendo o triângulo mágico, você até muda os tons da música. Por exemplo, uma música que você toca, que pega, por exemplo, a sequência de Dó e Sol, né? Ah, eu quero tocar um tom acima, em Ré. Vai ser o acorde de Ré e Lá. Eu quero tocar um tom acima. Vai ser Mi e Si. Ah, eu quero tocar acima do Mi. Vai ser Fá e Dó. Ah, eu quero tocar acima ainda. Sol e Ré. Usando esse triângulo mágico, tá? Você vai descobrir aí, ó, o pulo do gato, né? Com essa super dica que eu estou te passando. O nosso penúltimo triângulo, numeração 1, 4 e 5, né? Conforme a gente já está fazendo. Então, depois do acorde de Sol, vamos pegar agora o acorde de Lá. Lá, Si, Dó e Ré. Então, aqui vai ser o acorde de Ré e depois aqui finaliza com o Mi, perfeito? Então, aqui vai pegar essa sequência aqui. Lá, Si, Dó, Ré. Quarta nota aqui. Quinta nota, Mi. Depois do Ré vem o Mi e fechou, né? E não coube aqui todo aqui o desenho. Então, eu vou pegar uma outra folha aqui e vou fazer... Vou fazer isso aqui dentro desse aqui, ó. Dessa folha aqui. O último triângulo, tá? Ó, até vou fazer um pouco maior, né? Então, esse aqui seria... Agora, o próximo acorde seria o de Si, certo? O de Si, numeração 1, né? 4 e 5. O Si, Si, Dó, Ré, Mi. O Mizão acrescenta aqui em cima e depois do Mi o Fá. Beleza? Si, Fá e Mi. Si, Dó, Ré, Mi. E depois do Mi vem o Fá. A gente faz essa sequência aqui do triângulo mágico, tá, pessoal? É uma aula muito, muito, muito importante. Eu tenho certeza que você vai aprender e você vai tocar de ouvido. Por que vai tocar de ouvido? Porque você vai, posso dizer assim, chutar, né? Pode chutar. Se o Dó e o Sol não encaixam, vai ser Dó e Fá. Se o Dó e o Sol e o Fá não encaixam, vai ser Sol e Dó, né? Você começa a usar o seu ouvido, né? E começar... Pode-se dizer chutar, por que não? Né? Claro que você tem que se preparar, né? Quando for tocar em algum lugar, alguma missa, alguma coisa, né? Tem que se preparar. Mas usando isso, você vai ver que você vai começar a tocar sem cifra, vai começar a pegar de ouvido usando os nossos triângulos mágicos, tá, pessoal? Então era essa a ideia que eu queria passar hoje pra vocês. Execute esse triângulo mágico. Ele é muito, muito importante pra que você toque sem cifra e comece a tocar na igreja, em casa, pegando as músicas populares aí de ouvido tranquilamente, beleza? Se você gostou da nossa aula, não se esquece, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu comentário, beleza? Se você quer curso pra teclado, link na descrição, Telegram, também aqui embaixo do meu canal do Telegram é gratuito. E também, pessoal, vou deixar essas folhas aqui, tá, dentro do curso completo, tá, pessoal? Então, vou deixar essa aula do YouTube no curso completo. Embaixo da videoaula vai estar esses PDFs aqui pra alunos do curso completo poderem baixar, tá? Então, fica aqui o material exclusivo pra quem é aluno, aluna do curso completo. Se você que não é aluno quiser esse material aqui, dessa aula explicativa, tá, sente em contato no WhatsApp aí que a gente faz um preço aí bem em conta aí pra que a pessoa, mesmo que não é aluno, pode adquirir esse conteúdo que eu acabei de desenhar aqui. Beleza, galera? Fico hoje por aqui. Um forte abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Valeu! Tchau, tchau!